Eu não sou fofa. Se você soubesse tudo o que eu aprontei durante meus nove anos de vida, você iria pensar a mesma coisa que eu. Mas sabe aquela criança peste? Mas peste mesmo? Então sou eu, porque sabe o que eu aprontei ontem? Eu coloquei cola no shampoo do meu pai e uma minhoca no macarrão da minha irmã. E sabe o que eles disseram? Ai, que fofa! Fofa? Eu? Ai, que raiva! Na minha escola, todas as crianças têm medo de mim. Eu apronto cada coisa. Minha professora, quando me levou na excursão da escola, eu fui bem devagarinho, virei bem rápido na direção do carro e dei um grito. Sabe o que ela disse? Ai, que fofinha! Você tá tão levada e bonitinha! Fofinha é a minha pantufa, o meu gatinho. A careca do meu pai, eu não. Qual é o problema dos adultos, hein? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.